Já de volta do nosso comercial, como eu já falei para vocês, eu estou recebendo um pré-candidato a deputado estadual, Alain Medeiros Otani. 31 anos, jornalista, com 10 anos de experiência em televisão. Trabalhou como repórter na RPC nos últimos 5 anos em Moarama, Cianorte e Cascavel. Estudante de gestão pública pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhou na TV Tarobá por 3 anos e meio. Cobriu a Assembleia Legislativa por 2 anos. Tem experiência. Muita gente aqui em Moarama conhece o Alain. A gente sempre cruzava com ele por aí, onde ele estava fazendo matéria, nós também chegávamos. E sempre essa amizade bonita e bem interessante mesmo. Eu fico feliz de ver ele também aí, candidato a deputado, pré-candidato a deputado estadual. Eu vou cumprimentá-lo e depois vamos começar pelas perguntas. Tudo bem contigo? Tudo bom, Tamiris. Muito bom estar aqui. Muito bom te ver. Prazer falar contigo. É muito bom te ver também. Prazer falar com a tua audiência aqui também. Aqui em Moarama, essa cidade que me acolheu tão bem, Tamiris. Eu gosto tanto. Eu também. E é uma terra abençoada de gente que faz a cidade acontecer também. E eu me sinto em casa aqui. Eu me sinto em casa aqui, me sinto muito bem, né? Conversa com as pessoas. Tem gente que fala, ah, você está no ar ainda, não vi mais. Aí por conta do período. A gente fica com uma dozinha, né? Quando os repórteres da RPC a gente já não vê mais. Porque é convivência, né, Tamiris? A gente está dentro da casa das pessoas. A gente pega amor, pega carinho. Exato. Amizade que fica, né? Sempre muito boa. Muito. E isso que vale a pena, né? A gente constrói toda uma caminhada, Tamiris. E isso fica no caminho, né? Então, quando a gente volta e reencontra as pessoas, é um prazer imensurável. Muito gostoso estar aqui mais uma vez. É verdade. Sempre que a gente fala da RPC, eu lembro do Silvio. Silvio, um beijo para você. Referência, né? Ele é referência mesmo. Um cara 10. Agora, o que levou você, o jornalista, repórter, a sair pré-candidato? Vamos lá então, Tamiris e telespectadores. Eu trabalhei, como a Tamiris disse, na TV Tarobá entre 2014 e 2016, cobrindo a Assembleia Legislativa, Tamiris. Eram assim, eu cheguei lá com 23 anos, novo de tudo. Menininho. É, menininho. E a TV Tarobá tinha essa abrangência, né? Ela precisava de alguém em Curitiba na época porque tem essa dualidade, né? A Band era uma emissora da rede estadual, né? A Band Maringá, a Band Curitiba. E a Tarobá precisava de alguém lá para ser o nome da Tarobá em Curitiba, para acompanhar a agenda política do então governador Beto Richa e da Assembleia Legislativa também. Eu falei, eu vou. Eu não conhecia Curitiba. Tinha passado lá uma vez só, mas só de passagem. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, bom, vamos então mexer o doce aqui, como a gente diz, né? Foi tudo muito novo para mim, mas eu peguei momentos importantes da política estadual. A reeleição do então governador, eu fui o primeiro repórter a conversar com o governador reeleito, naquela muvuca toda que é no fórum eleitoral no dia da... Difícil quem consegue chegar perto. É, e eu acho que a mãozinha de Deus me empurrou lá e eu cheguei perto do homem também, né? E acompanhei momentos decisivos na história do Paraná, né? O 29 de abril, aquele confronto que houve entre professores e policiais por conta das mudanças na Paraná Previdência, que era um assunto de grande repercussão na época e um episódio lamentável na história do Estado, né? Com mais de 200 pessoas que ficaram feridas naquele confronto, enfim, aquela polêmica toda sobre a mudança na Previdência dos servidores. Então, tudo isso, Tamires, foi bagagem. Bagagem para entender como são feitos os processos legislativos, essa questão da discussão que existe nos bastidores da Assembleia, a atuação do parlamentar não é só aquilo que a gente vê, né, Tamires? Existe um bastidor ali, uma atuação muito mais forte, às vezes, do que aquilo que a gente vê nas câmeras, que a gente vê numa entrevista, por exemplo. Então, aquela experiência de dois anos cobrindo a Assembleia Legislativa me proporcionou pensar nisso, né? Falei, olha, eu quero ser um deputado pelo Paraná. Desde pequeno eu gostava de acompanhar programas de debate, entrevistas, e era a veia jornalística ali também, né? E nessa questão, acompanhando a Assembleia, acompanhando a agenda do governo, teve a troca da presidência também, do Itão Valdir Rossoni para o Adhemar Traiano, que ainda é o presidente da Assembleia. Então, todo esse processo me trouxe, assim, uma vontade, Tamires. Falei, por que que, de repente, não posso ser um deles? E mais, também vi atuações que deixavam a desejar, de parlamentares que só chegavam, tipo, na escola, que preencha a lista de presença e volta para o gabinete. Só dar o presente e não ficar. E aí, isso, eu falei, isso precisa ser combatido. E por mais que a gente falava enquanto repórter, enquanto jornalista, né? Existiam algumas coisas que a gente não colocava no ar, até porque eram bastidores, né? E naquela época, a TV era bastante restrita quanto a isso, né? Você tinha um tempo, televisão é tempo, não dava para contar tudo em dois minutos, né? Hoje tem um pouquinho mais de tempo, é um pouquinho diferente, mas ainda assim, a gente não vê esse bastidor aí da política, né? Então, veio a RPC e, assim, eu sempre fui muito de bater na porta mesmo, Tamires, de ir atrás, de correr, de me colocar à disposição. Eu bati na porta da RPC, nas Mercês, lá em Curitiba, e falei, olha, eu quero trabalhar aqui. Eu conversei com algumas repórteres que tinham contato comigo, cobrindo a Assembleia também, e eu cheguei lá e falei, olha, qual é o procedimento, o que eu tenho que fazer, né? 25 anos, também com a cara e a coragem lá. E participei de um processo seletivo bastante rigoroso, com profissionais que já tinham experiência em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, até mesmo aqui no estado, e deu certo. Eles me mandaram primeiro para Cianorte, eles falaram, olha, não é para Curitiba. Falei, pode me mandar para qualquer cidade desse estado que eu vou. E tive a grata surpresa de ir para Cianorte, uma cidade que também me acolheu muito bem. Eu estive lá, assim, com a mudança de malicuia mesmo, Tamires. Coloquei tudo dentro de um carro e fui para Cianorte. Você chegou a morar em Cianorte, então? Morei três meses em Cianorte, Tamires. Cobri a eleição lá, então, do... Vida de repórter é assim. É isso, é sempre uma loucura para cá e para lá. Não fica muito tempo no lugar. Não, e aí em janeiro de 2017, eu ainda fui para Paranavaí apresentar o Paraná TV, o extinto Paraná TV à noite, cobrindo férias. E depois, aí sim, firme, já estava no final de 16 aqui em Morama, fiquei um intervalo em Paranavaí e depois voltei e fiquei até 2018 aqui na Capital da Amizade. Quando, mais uma vez, a TV tinha um buraco em Cascavel, um repórter... Lá vai você. Estava de licença, é muito econômico para a TV mandar alguém de volta para casa. Não vai pagar hotel, não vai pagar estadia. Ah, isso é verdade. E aí fui para Cascavel, aconteceu que houve uma outra mudança e acabei permanecendo em Cascavel até essa minha saída agora. Porque a gente tem que se afastar, né, Tamires, da televisão. Tem, tem. A gente pode participar, logicamente, de programas, mas não pode apresentar e nem comentar, né? Fazer o seu comentarista do programa, né? Exatamente. E muito menos reportagem. Então, nesse momento, eu me afastei e agora, assim, na pré-campanha, com essa bagagem que eu tive, cobrindo a Assembleia, com essa bagagem que eu tive do jornalismo, e você sabe como é que a gente mencionou no começo aqui, né? Se encontra numa pauta, se encontra na outra, vai lá, cobra, questiona, busca respostas e consegue, muitas vezes, transformar a vida da pessoa, transformar a rotina de quem mora na cidade. Então, isso era muito, muito gostoso. E eu costumo dizer que são esses três pilares, então, Tamires. A experiência que eu tive cobrindo a Assembleia, então, eu sei como que funciona aquilo, sei como que a política deve ser defendida em alguns casos e comportamentos que devem ser abolidos. Tive a experiência dessa reportagem durante cinco anos na RPC, durante mais quase cinco anos na TV Tarobá também. Também trabalhei no Tribuna Hoje, lá em Cascavel, enquanto o repórter, que é o Tribuna Hoje daqui, lá é o Hoje News o nome. Trabalhei no jornal Paraná, enfim, com essa bagagem de repórter que cobra, que questiona, que vai em busca, que traz resultado, que transforma a rotina das pessoas e isso também sendo um pilar dessa pré-candidatura. E o terceiro pilar de ser renovação, Tamires. Eu acho que chega um momento que a gente tem que se colocar à disposição, tem que colocar o nome também para mudar quadros que estão há bastante tempo e outros que não estão a contento da população. Então, três pilares. A experiência do jornalismo, a experiência na Assembleia Legislativa, essa bagagem que eu tive e a renovação na política. Exatamente. Por isso que você tem tanto carinho, assim, pela nossa cidade de Moarama, né? Que eu falo nosso, que eu também já faço parte. Escolher o Moarama para a sua pré-campanha. Exato, exatamente, Tamires. Assim, eu sou cascavelense e já deixo, você que está me assistindo vai pensar, ah, mas é de Cascavel, está fazendo o que aqui, né? Eu morei aqui durante anos na capital da Amizade, conheço também Cianorte, Paranavaí, e volto a essas cidades porque justamente aqui eu construí minha história. Foi aqui que eu fui lá na ponte do Laranjeiras quando caiu, aqui que eu acompanhei momentos polêmicos, decisivos, discussões sobre a APA do Rio Piava. Verdade. Para lembrar dois exemplos aqui de discussões muito polêmicas com relação ao Moarama. Então, aqui eu conheço a realidade das pessoas e mais do que isso, Tamires. A partir de reportagens que eu fiz, eu consegui transformar a comunidade, transformar uma realidade cobrando. A gente precisa, Tamires, de legisadores de fato. O que um deputado faz para você aí nunca mais errar isso? Legisla, quer dizer, ele faz essas leis, a costura, e também aprova essas leis quando vem do governo do Estado, logicamente, né? E fiscaliza. Tem que fiscalizar aquilo que está errado. E a gente tem muita coisa para ser fiscalizada aqui na capital da Amizade, na região noroeste, na região oeste também, porque é uma eleição estadual, não é uma eleição municipal. Então, você tem que pensar quem conhece a região, porque você não vai trabalhar só por o Moarama. Moarama trabalham os vereadores. Eles, sim, são vereadores, estão no poder público municipal, no poder legislativo municipal. Um deputado estadual está no poder legislativo estadual. Então, pode, sim, atuar por outras cidades. E se eu vim aqui é porque eu conheço essa cidade, eu conheço as pessoas que fazem ela todos os dias acontecer, e estou aqui me colocando à disposição. com essa bagagem, como eu disse, para que a gente possa fazer algo diferente. Muitos casos hoje, Tamires, o mandato acaba sendo escorado em emendas. O que é emenda, para você de casa entender? É aquela ambulância que chega, aquela viatura da polícia militar que é repassada, mas isso é obrigação. O governo do Estado tem que ceder saúde, segurança pública, educação, e aí, sim, a figura do deputado para intermediar isso é importante. Mas você não pode, Tamires, escorar o mandato em emendas. Ah, se eu não votar a favor do governador, por exemplo, não preciso ouvir a população, só vou ouvir o governador para trazer aquilo e eu não vou ter minha emenda se eu não votar favorável a ele, então eu não vou fazer isso. Então, é muito arriscado isso, você escorar o mandato em emendas, falando, olha, não, se eu não votar com o governador, eu não vou ter aquele carro para mostrar para a população que eu estou trazendo. Você não pode escorar nisso e virar as costas para a população, não visitando a cidade, não conversando com lideranças, com pessoas que fazem a economia, a sociedade de um modo geral. E essas pessoas que vão ser prejudicadas se um projeto mal feito, mal elaborado, for aprovado, como é o caso do novo modelo de pedágio. A gente tem um pedágio terrível sendo projetado, Tamires, que hoje está em discussão no Tribunal de Contas da União, que prevê a instalação de praça de pedágio, inclusive aqui em Morama, na PR-323. Sério? Tem praça aqui, tem praça em Cianorte, tem praça para quem vai para Guaíra, tem outra praça para quem vai para Maringá pela PR-323, e quem aprovou o projeto que cedeu a rodovia estadual para essa concessão federal, aprovou esse modelo de pedágio. Então, nós já tivemos aqui uma obra que nunca saiu do papel, que é a duplicação da 323, e quantas vezes nós encontramos em anúncios, né, Tamires? Do governador, quando veio para cá, anunciando 323, duplicação de tantos quilômetros. Que isso está rodando já faz anos. Há muito tempo, Tamires. E aí isso não saiu do papel. Agora querem duplicar com o pedágio e colocar a conta para a população pagar? Quem aprovou aquele projeto da concessão de rodovias estaduais, aprovou esse projeto do pedágio. E isso vai impactar a nossa vida por 30 anos. Isso é contra ou a favor? Do pedágio, nesse modelo que está totalmente contra, Tamires. O que tinha que ser feito, e aí eu sou estudante de gestão pública da Universidade Federal do Paraná, eu comecei no ano passado, tranquei agora por conta do período de pré-campanha, e posteriormente da campanha também, é o que a Universidade Federal do Paraná fez, Tamires? Um projeto que identificou pontos que devem ser corrigidos nesse pedágio. Primeiro que é ruim, porque serão 15 novas praças. Na minha concepção, deveria-se manter aquelas que existem, ou até mesmo diminuir, porque já são 27 praças. Já são praças espalhadas por todo o estado. Somando com essas 15, então, vai dar um valor de 42 praças de pedágio, Tamires. Por onde você vai estar andando nesse estado, vai ser muita coisa. Então, já a primeira coisa, deveriam ser menos praças. A fábrica de dinheiro. Exato. E aí você começar com uma tarifa zerada. Para você, você que tem uma empresa, por exemplo, Tamires, você que está assistindo e tem uma empresa, você vai entrar, por exemplo, para concorrer a um lote dessa licitação, né? Você tinha que oferecer a menor tarifa. E o projeto já traz um piso. É um piso a partir daquele valor que a gente pagava. De 30%, 40%. Então, só aí já é um erro. Tinha que ser o desconto puro. E o outro erro é o seguinte, Tamires. Você tem uma empresa. Você tem um know-how, uma participação em outros certames. Tamires vai colocar 2% de desconto na tarifa daquela que a gente tinha até o ano passado. Cada 1% de desconto, você vai ter que colocar um aporte financeiro de 15 milhões de reais. Aí vamos supor que a Tamires representa uma holding aqui. Tem uma grande empresa. 20% de desconto na tarifa porque ela quer ganhar o lote. Para cada 1% que a Tamires colocar na licitação, vai ter que dar um aporte financeiro de 150 milhões de reais. Misericórdia. Qual é a empresa que tem tanto dinheiro assim para dar um desconto tão grande? Então, o estudo apontou, Tamires, que isso tende a achatar os descontos e a gente vai pagar, se não aquilo que a gente pagava, algo muito parecido. O pedágio não vai ficar mais barato como foi prometido. Então, é um contrato com muitos pormenores que foi passado a revelir e que muita gente não tem noção do que se trata. e isso impacta na nossa vida. São 30 anos, minha gente, 30 anos que esse pedágio vai ficar aqui, a partir desse projeto. Então, qual é a ideia? Deixar já que já deixaram esse ano de 2022 sem pedágios, deixa e chega em 2023 a gente discute e vê o que dá para fazer. Um modelo de pedágio, eu acho sim, tem que ter, Tamires, mas com uma taxinha menor. Não abusivo. Não abusivo. Porque até então foi, gente, demais da conta. Foi demais e tanto foi comprovado. A Eco Cataratas, por exemplo, na região que pega de Foz do Iguaçu a Guarapuava, afirmou perante a Justiça que teve, sim, irregularidades no processo. E é por isso que hoje a gente tem a construção do Trevo Cataratas Novo, na região de Cascavel, e outras obras que estão sendo feitas porque assumiu que houve irregularidades. Aí é que eu pergunto, onde estavam os deputados que não viram essas irregularidades acontecerem? Onde estavam os deputados quando viram esse projeto do pedágio novo passar? Porque foi o governo do Estado, o governo federal que mandou, eu vou assinar embaixo porque senão eu perco minha emenda? É isso que tem que ser corrigido. É bater de frente e falar isso não é bom para a população de Morama e isso precisa ser mudado. Agora, por exemplo, eu tenho uma empresa e trabalho com transporte. Passa cinco, seis vezes por dia. Vai pagar cinco, seis pedágio por dia. Eles falam que é o tal do usuário que percorre mais vezes durante o dia, né? Daí tem desconto. Teria um desconto, mas não fica claro. Mas a gente não sabe de verdade se tem o desconto. E de quanto será, Tamiris? E de quanto será? O estudo da Universidade Federal do Paraná também apontou isso. Falta clareza, Tamiris, nos projetos. Tem um degrau tarifário. O que é o degrau tarifário? Duplicou a PR-323, 40% de reajuste no pedágio na hora. Vai pagar 40% a mais a partir do momento que está duplicada. E há previsante que essa duplicação ocorra nos primeiros sete anos. Então, você imagina, vamos ficar mais 23 anos pagando uma tarifa alta por uma obra que vai ser executada logo no começo. Tem que executar o quanto antes, isso eu concordo, mas 40% de degrau tarifário é muita coisa, Tamiris. E a população não pode ser penalizada com isso. É por isso que esse é um debate muito importante e que acabou sendo escanteado, jogado de lado nesse ano por conta da campanha eleitoral. Então, se não teve pedágio agora, deixa para 2023. Vamos chegar lá e vamos dar uma olhada na maneira como a gente pode trazer o melhor pedágio, a melhor maneira pagando menos e tendo mais obras. Porque, olha, foi sofrido, hein? Pedágio foi complicado. É muito, Tamiris. Por onde você andava no Estado, o pedágio da praia terminou com mais de 20 reais você pagando. E os caminhoneiros? Sem falar nos caminhoneiros. Exatamente. Pagam mais de 100 reais. Pagam mais de 100 reais. Exatamente. Agora, por que foi fechado o pedágio? Muito simples, Tamiris. Eu que vou bastante para Foz, não funciona. Por que foi fechado? Vamos lá. O contrato foi feito em 1997 com o então governador Jaime Lerner e tinha uma duração de 24 anos. Todo mundo sabia. Misericórdia. É muito tempo, né? E esse projeto novo, eles queriam fazer 30 mais 30, Tamiris. Misericórdia. Para que isso, gente? Que isso? A gente não estaria mais aqui. Tem que fazer por uns 5 anos e já era lá ainda. Então, e aí eles discutiram essa questão dos 30 e reduziram para 30 que eu ainda acho muito também. É muito tempo. E aí eles sabiam que o atual contrato, o anterior contrato ia terminar em 2021. Só que, quem é que vai querer, Tamiris, partindo desse projeto que está sendo agora discutido no Tribunal de Contas da União, a construção de uma praça de pedágio na PR-323 em ano eleitoral? Ninguém. Então, deixou-se de aplicar esse contrato com o argumento de que, olha, teve pandemia e teve umas N situações. Deixou de fazer, então, esse novo contrato e era necessário porque a gente já está vendo problemas nas estradas hoje. deixou para depois. Vamos discutir depois, depois que passar a eleição. Por quê? Quem, de novo, quem colocou aquele projeto no ano passado sabia que seriam 15 novas praças, Tamiris. Então, se o contrato tivesse já feito no ano passado e todo mundo sabia que ia terminar em novembro de 2021, as praças estariam sendo construídas agora. E quem votou a favor ia estar vendo que a praça de pedágio iria penalizar a população. Então, é isso que a população de Morama e de região tem que ficar de olho. quem votou a favor, quem votou contra situações como essa. Porque não dá, Tamiris, para pagar tanto pedágio da forma como estão querendo colocar e por tanto tempo. Verdade. Bom, nosso tempo terminou, mas foi um excelente assunto, viu? Eu agradeço. Muito bom mesmo que todos os candidatos, os pré-candidatos, a deputada estadual, federal, que estão aí assistindo a gente, prestar bem atenção, né? Então, é isso. Eu te deixo à vontade para você dar um tchau para o povo. Agradecer mais uma vez o espaço aqui, a você, a sua equipe, que está aqui cedendo então essa participação conosco. Me colocar à disposição a você de Morama que já tinha me visto na época da TV, que de repente já gravou comigo em alguma ocasião ou que nunca me viu mesmo. Acesse nas redes sociais, eu estou lá, repórter Alan Medeiros no Instagram, estou lá no TikTok também, repórter Alan Medeiros, tem no Twitter, tem todas as redes sociais aí também. Está em tudo. Ah, e coloco até à disposição o meu WhatsApp aqui também, o 45 Código de Área 999-80-0993 999-80-0993 e vamos interagir. A proposta, Tamires, é fazer, se chegarmos lá, um mandato ao vivo e desde já uma pré-campanha ao vivo também, conversando com você aqui e com todo mundo que nos assiste aí também. Pode mandar mensagem, às vezes demora um pouquinho para responder que é muita coisa, mas a gente responde e vem até aqui de novo. Obrigado, Tamires. Que Jesus te abençoe e uma boa campanha. Amém. Eu fico por aqui com o meu entrevistado. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.